Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder hoje, entrevistando o amigo, jornalista, mestre em Direito, Teologia, Filosofia, Política, Luiz Roberto de Souza Queiroz. E, como eu faço em todo o programa, ofereço um livro. Esse é uma série de estudos sobre o parlamentarismo, inclusive com o relator da Constituinte, com professores titulares da USP, da PUC, inclusive juristas de outras áreas, todos defendendo o parlamentarismo. Mas há um dado interessante de Gipirat, quando analisa as 20 maiores democracias do mundo, encontrou 19 parlamentaristas e só os Estados Unidos, uma república presidencialista. Eu agradeço muito. Muito obrigado, doutor. Perfeito. Mas, olha, vamos voltar a um movimento de 64, que eu acho importante. Naquele momento, quando os sargentos, em 13 de março, fizeram aquele... E o Jango deu apoio. E ele nomeou para o Ministério da Marinha um oficial de reserva de três estrelas. Isso, evidentemente, provocou uma reação. Não era um mirante? Não era, era a terceira estrela. Não era. Três estrelas. Isso provocou... Isso nunca se teve como ministro. Se fosse um civil, mas sendo um militar, quebrava completamente a hierarquia. Mas o dado que impressiona é o seguinte. Nós, do PL, estávamos dando apoio, estávamos lutando contra o Jango, e tínhamos lançado o Lacerda, íamos lançar o Lacerda como candidato em São Paulo. E por que o PL? Porque o Lacerda não queria ser lançado pelo DN. Queria um partido para não dizer que ele era o candidato da ON. E realmente viemos a lançar, em 64, o Lacerda, em São Paulo. Eu presidi o partido na ocasião. O que ocorre? Todos os jornais estavam com medo de um golpe de esquerda. Tanto é verdade que o Globo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, todos deram apoio à Revolução. É verdade, o Diário de São Paulo também. Não, o Estado de São Paulo, naquela noite, eu ia declarar território livre do PL para provocar. E o Júlio me diz que, um filho, o doutor Júlio me dizia, ele era muito, eu era jovem, tinha 27 anos, ele me dizia o seguinte, doutor, ele disse, não faça nada, nós estamos negociando. Eu ligava para o Ademar, que era do PSTP, um dos partidos também contrário, o Jango, e nós estamos conversando, não faça nada, não provoque um mal-estar chamando a imprensa, porque nós não conseguimos mais ligação com Brasília. Tinha cortado as ligações com qualquer um dos deputados. Porque os sargentos ocuparam a central telecomunica. Claro, com a camada dos deputados. Eu não conseguia falar com o Pila, não conseguia falar com a direção nacional. E, na verdade, o que nós queríamos era garantir a eleição de 65. O nosso grande rompimento com a Revolução foi quando o Flecha Ribeiro perdeu a eleição para o Negrão de Lima e o Costa e Silva ficou ilhado, obrigado a dar, a editar o ato constitucional, o ato institucional número 2, extinguindo todos os partidos. Quando foram extintos os partidos, eu mandei uma carta ao MEN, o senador Rennes Sá, que era o nosso vice-presidente e vice-ministro da Justiça do Castelo, dizendo que nunca mais faria política na vida, porque nós tínhamos preparada uma eleição em que concorreriam o Juscelino e o Lacerda. E o Lacerda ganharia fácilmente. A impressão que eu tenho é que o Lacerda teria condições de ganhar, não é porque o governo, o PTB e o PSD estavam, enfim, em um período de deterioração interna. Mas, na prática, o que nós vimos foi o seguinte, naquele momento eu deixei, e muitos dos libertadores deixaram de fazer política, porque nós estávamos não fazendo um golpe e os militares que tinham feito o golpe com quem nós temos, tinham a intenção efetiva de garantir a eleição e não permitir o golpe que o Jango estava encaminhando com os sargentos, quebrando toda a hierarquia militar para se fortalecer com o segundo e terceiro escalão militar. Dentro dessa linha, é que o Atenção nº 2 foi um momento de ruptura triste. Naquele momento, efetivamente, muitos dos libertadores, muitos dos que tinham tentado garantir a eleição de 65, perceberam que nós não iríamos ter. E o próprio Estado entrou numa linha até de oposição. Lembra-se, você que trabalhava lá, quando era obrigado a publicar receitas disso. Não, nós publicámos os poemas dos novidas. Os poemas dos novidas. As receitas era o Jornal da Tarde, que quando houve a nomeação do Laudo Natel, publicou uma receita de Laudo Pastel. Mas o dado interessante é exatamente esse. Nós íamos, eu disse, olha, pelo menos, eu dizia para os meus alunos, agora pelo menos nós temos cultura, porque de rigor, vamos ter que aprender o Camões, ler Camões. Hoje a gente dá risada, mas nesse ato institucional, eu, redator do jornal, fui preso pela aeronáutica. E jamais poderiam me dizer que eu era de esquerda. E o Oliveiro Serreira foi até o Brigadeiro José Vaz da Silva e disse, não, nós temos hierarquia dentro do jornal, você não prende o soldado que é o Luiz Roberto. Se quiser prender, prenda o superior que sou eu. E é claro, não tiveram coragem. Agora, lembrando aqueles tempos que nós dois vivemos, vejo o seguinte, mestre Queiroz, o dado interessante é o seguinte, nós estamos fazendo isso pela democracia. Quando dizem, eles queriam uma ditadura de esquerda e nós queríamos garantir a democracia. Nós ferimos a Venezuela com 30 anos e atrás. Pior ainda, não é? Porque sem hierarquia militar se desfazia tudo. Agora, voltando, lembramos esses períodos em que nós dois participamos e que tínhamos um amigo comum, que é o doutor Júlio Mischieta Filho. Gostava muito dele. Inclusive, fiquei, a amizade continuou para os filhos. Eu, inclusive, fui advogado há muito tempo do Ui, do Júlio Mischieta Neto. Me mudou muito bem com os filhos do Ui. E o Estado de São Paulo continuou na sua linha, que continua até hoje. Elogia quando tem que elogiar, critica, sem dar... É uma liberdade absolutamente... Sem prestar vênia ao poder, jamais. Agora, mas voltando só para encerrarmos o nosso programa, em relação à bucha. Porque eu posso lhe garantir que eu não sou buchero. Mas o... Mas não há vergonha nenhuma isso. Não, eu admiro, é tanto verdade, que nós estamos fazendo o programa, porque eu admiro o que a bucha fez. O senhor acredita que existe a bucha ainda? Eu tenho certeza que existe. Quando agora, há dois meses atrás, me convidaram para fazer uma palestra sobre a bucha na faculdade de Direito, num sindicato patronal, eu fui chamado e me pediram, olha, muito cuidado com o que você vai falar, porque ela não está morta. A chave do chaveiro, que era o comandante supremo da bucha, foi entregue pela Lígia Fagundes Teres à faculdade de Direito. Mas a bucha não morreu. E os ideais dela também, eu tenho certeza, que não morreram. É interessante. A Lígia é minha confreira na Academia Paulista de Letras. Eu fui presidente também da Academia Paulista de Letras. E ela teve uma participação muito grande com alguns elementos, inclusive foi casado com o Gofredo, que foi professor, aliás, foi meu professor também, professor dela e professor eu. Eu tive como professor o segundo marido. Como é que é? Eu tive como professor o segundo marido dela, na Casper Libero. Aliás, ela é um muito bom escritor, um admirável escritor. Então, a sua convicção é que continua a bucha? Eu acho que continua e algumas histórias da bucha precisam ser contadas. Como a participação, e isso sim, eu me aprofundei, porque envolveu minha família, a participação da bucha na abolição da escravatura. Isso é verdade, porque o Campos Salles e outros, o Campos foi o primeiro ministro da justiça. Mas é uma coisa que não se faz justiça. O senhor sabe que quando houve a abolição da escravatura, praticamente não havia escravos no Estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, havia 593 escravos, 1,2% da população. E nós tínhamos 9.600 ex-escravos dentro da cidade de São Paulo. E é por isso, e isso que eu acho que precisa ser contado, São Paulo, a essa altura, tinha o trabalho nas fazendas feita pelos imigrantes e os imigrantes trazidos por Brigadeiro Luiz Antônio e pelo senador Vergueiro, que foi diretor da Faculdade de Direito. Então, acabou praticamente a escravatura em São Paulo, que nunca foi uma coisa pesada. Basta dizer que na minha família, no túmulo onde dentro de alguns anos eu devo estar, há uma negra que fazia parte da nossa família, que meus bisavós chamavam de tia, e que jamais se considerou escrava. Ela fazia parte da família. E acontece que isso não se conta, e principalmente o fim do, o problema todo enfrentado pelo Nordeste, é que o Nordeste dependia da mão de obra negra. Tinha 800 mil escravos quando da abolição. E São Paulo não tinha. E aí, já estamos entrando numa fase de grande agricultura. Nós estamos terminando o programa, mestre Soa Guerosa, mas o dado que eu considero importante para considerarmos aqui nesse final é de que, indiscutivelmente, os três grandes temas do império, e eu faço justiça ao imperador Dom Pedro II, porque ele sempre permitiu o amplo debate, e o próprio Partido Liberal, fundado em 1961, dizem que com alguns bucheiros, o próprio Partido Liberal, que defendeu teses que o imperador não gostava, mas admitia discussão. Ele respeitava. Ele respeitava. Era um da abolição da escravatura, federação e república. E foram os bucheiros os que defenderam essa triplice tese. As três bandeiras. As três bandeiras. Até a abolição do império, até a abolição da escravatura e a queda do império e a programação da república. Soa Guerosa, o tempo é um inimigo no nosso programa. Podemos continuar conversando, soa Bucha, longamente, mas quero agradecer muito a sua presença em nosso programa. E, telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.